Andréia, ela ia muito pra essa região, ela frequentava essas praias, São Sebastião, Ilha Bela, ela frequentava esse lugar há bastante tempo? Sim, sim, porque o Jorge, ele tem casa lá, né? Então, a Carol tá com o Jorge faz muitos anos, e ele praticamente, todo final de semana, quando ela não estava a trabalho, Ilha Bela era o lugar que ela frequentava sim, então é um lugar bem conhecido da Carol. Por isso que a gente ainda tá com esperança aí, dela tá em alguma ilha, dela ter... A Carol era uma atleta, aquele corpo maravilhoso, né, que todo mundo sabe, e uma mulher muito treinada, né? Tô até abalada, desculpa, mas a gente ainda tá com esperança que ela seja encontrada sim, e estamos rezando pra isso. Ô, Andréia, é uma dedução nossa, mas eu tenho um pouquinho de experiência em coberturas ao vivo, o Renato Lombardi também, nós estamos já há muitos anos trabalhando nessa área. Por dedução nossa, o Jorge é um herói, ele tentou de todas as formas encontrar a esposa, ele deveria ter sido levado pra um hospital pra ficar em observação, em repouso, depois dele ter nadado até um lugar seguro, mas a gente percebeu que ele voltou pro local das buscas com os bombeiros. Que informação você tem desse trabalho que tá sendo feito do resgate, e a presença do Jorge lá, que não deveria estar lá, deveria estar num hospital, mas tá lá acompanhando pra encontrar a esposa? É, na realidade é assim, o Jorge também é atleta, surfista, então ele tem todo um preparo físico, assim como a Carol, essa é a nossa esperança. Claro que o Jorge não ia deixar a Carol, assim, sendo buscada pelos bombeiros, e ele não tá presente, porque o amor dos dois é muito forte, é muito grande. A Carol tava no melhor momento da vida dela, casou agora em janeiro, tava surfista caramba, então, com certeza, o Jorge deve estar muito abalado, também uma pessoa maravilhosa, que a gente conhece bem, mas ele não ia abrir mão de estar perto dos bombeiros até eles encontrarem a Carol. E a gente tá rezando muito, Gotino. Olha, essa informação que você tá passando, eles casaram agora em janeiro, põe essa foto do casamento, por favor, do Jorge com a Caroline. Então, eles casaram agora em janeiro, estavam juntos já há alguns anos, mas o casamento aconteceu agora, em janeiro, nós estamos no mês de abril. Agora, eles estavam casadinhos de novo, felizes pra caramba, se amam muito, o Jorge é uma pessoa maravilhosa, a Carol é uma das pessoas mais carinhosas que eu já trabalhei, eu trabalho com a Carol já faz bastante tempo, e assim, eu tô muito abalada, eu tô rezando demais, e eu tô acreditando que a Carol vai conseguir sair dessa, porque a luz dela é muito brilhante, sabe? É uma pessoa incrível, uma pessoa boníssima, profissional, linda, enfim, não merecia estar passando por isso, não, tô bem chateada, assim como vocês. Andréia, a gente recebeu a informação aqui, são duas perguntas, na verdade, que o Jorge nadou por bastante tempo, tentando encontrar a esposa, ele chega a visualizá-la em um determinado momento, mas a visibilidade estava prejudicada, e teve uma informação de que ela estava, inclusive, com o cachorrinho de estimação, você confirma essa informação? Com certeza, deve ter, ela devia estar com os cachorrinhos, sim, ela tinha duas cachorras, que ela amava muito, e sempre estava com ela, e parece que a cachorrinha pulou, ela pulou pra pegar a cachorrinha, e o Jorge pulou na sequência, essa é a informação que eu tenho. Eu não consegui falar com o Jorge, desde cedo tô tentando, contato também não consigo, mas essa informação que chegou pra gente. Mas é exatamente o que ela faria. A cachorrinha deve ter caído, deve ter se assustado, e assim, com certeza, eles tentaram resgatar, um foi tentando resgatar o outro, e infelizmente a Carol, até o momento, tá desaparecida. E essa informação de que ele nada por bastante tempo na tentativa de localizá-la, mas ele foi prejudicado, inclusive, pela tempestade, pela visibilidade. Com certeza, com certeza. Mas ele não ia deixar a Carol, imagina, ele ia tentar salvá-la até o último momento, como ele fez e como ele tá fazendo. Vamos rezar, né, Gotino? Vamos rezar pra Carol sair dessa, pra ela estar numa ilha, pra ela estar em algum lugar ali, em Ilha Bela, aguardando socorro. Olha aí, Andréia, obrigado por atender o jornalismo da Record, desculpe ser nessa situação, mas é muito importante a sua presença aqui com a gente. Leve com você as nossas orações, e a nossa torcida, tá bom? Sim, Gotino, vamos continuar rezando. A Carol, uma pessoa muito iluminada, se Deus quiser, vai sair dessa.